Música Amanhã é o dia nacional da visibilidade trans. Apesar de algumas conquistas dos travestis e transexuais, como o direito de fazer a cirurgia de mudança de sexo pelo SUS, eles ainda são alvo de preconceito e discriminação. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros têm autorizado a modificação do nome de registro dessas pessoas. Bianca é vaidosa e não sai de casa sem se arrumar e passar pelo menos um batom. A servidora pública tem cuidado com a aparência desde criança. Quem olha para a Bianca nem percebe que ela não nasceu menina. Viver como mulher é um encontro. É como se agora, a partir do momento que eu fiz essa transformação, essa hormonização, eu me encontrei. Depois desse desafio, Bianca se viu em um outro obstáculo. O nome masculino impresso nos documentos pessoais. Foi aí que ela procurou a justiça e dois anos depois realizou o sonho tão aguardado. Para mim eu nasci de novo, para mim eu viajei de ônibus até a minha cidade de origem, onde minha mãe mora. Depois vim para Brasília com um sorriso desse tamanho. Esse é um direito importante conquistado pelos transexuais ao longo dos anos. Mas eles querem mais. E para ajudar nessa luta, há 12 anos foi criado o Dia da Visibilidade Trans para lembrar a importância da diversidade e cobrar respeito a esse público. As pessoas não estão na escola, não estão na farmácia, não estão no seu mercado. Elas só estão à noite, é o horário que lhes é permitido. Ainda não existe uma lei que trata dos direitos dessas pessoas. Mas quando pedem ajuda para a justiça, tem vencido as batalhas. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, vem autorizando a modificação do nome que está no registro civil, assim como a alteração do sexo. Para o ministro da quarta turma, Luiz Felipe Salomão, se a pessoa já fez a cirurgia e o registro é diferente do novo gênero, não há motivos para impedir a troca. Vai tudo parar no judiciário. O judiciário, na verdade, que vai decidir se a pessoa não quiser passar por todo esse tratamento hormonal, cirúrgico, se ela realmente, se é necessária a alteração do nome ou não. Mesmo com as conquistas, esse grupo ainda convive com preconceito. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República revelam que só no primeiro semestre do ano passado, em todo o país, 77% dos transexuais sofreram discriminação, 69% violência psicológica e 30% foram agredidos. E cada vez que eles conseguem mais espaço na sociedade, pior fica a violência. Só nos primeiros 20 dias desse ano, 40 transexuais foram assassinados. Nós temos alguns canais de denúncia. O Disque 100 é um canal de denúncia de violação dos direitos humanos. Então, se você sofreu alguma violação em espaços públicos, em equipamentos públicos ou privados, você pode ligar para o Disque 100 e relatar essa denúncia. Disque 100 e relatar essa denúncia.